Oração, a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante dos meus olhos, presenciei o brilho no olhar de Nossa Senhora das Graças, com a confiança de que esse brilho há de iluminar os meus caminhos, e me protegendo das ciladas da serpente do mal. De suas mãos estendidas, recebo os raios de bênçãos que vos peço humildemente, e compartilho com toda a humanidade que tanto sofre. Olho para o céu e vejo as doze estrelas mais brilhantes, que me conduzem ao caminho do Evangelho. Maria e Jesus estão unidos a um só coração, trazendo paz, amor e proteção para os nossos corações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, protegei-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. milagrosa de nossa Senhora também. Legenda Adriana Zanotto